Alô, galera! Aqui quem fala é a D.D. Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal! Antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever, deixe aquele like e ative o sininho pra ficar por dentro de todos os babantos. E bora dobradinha do babado falar de duas sub-celebridades notícias não tão boas, gente. A Nuda Mel deixou isto aqui lá no seu Instagram. Oi, gente! Ontem tive um mal súbito e caí no banheiro. Bati meu tórax no vaso sanitário e minha cabeça na caixa acoplada da descarga. Fiquei alguns minutos no chão sem conseguir falar e respirar. Por alguma força maior, fui voltando aos poucos. Hoje acordei com muita dor no tórax, sem respirar perfeitamente. Talvez não seja nada, mas a dor continuar. Quando vou tossir e respirar, podem me julgar, mas eu estava dormindo e só levantei pra ir ao banheiro à noite. E aconteceu isso. Penso que tem forças maiores olhando por de algum que não sei onde é. A vida é um sopro. De repente, tudo está bem. E em um segundo, tudo pode acontecer. Não é a primeira vez que me acontece isso. Foram várias vezes. Misericórdia, gente. Se bate a cabeça. Misericórdia, né? O pior poderia ter acontecido, mas graças a Deus não aconteceu. E ela falou que não foi a primeira vez. Então tem que ser investigado isso aí, que não é normal, né, gente? Complicado. Ela disse, pra não julgarem, deu a entender que não estava altinha, né? Como a gente sabe que eles ficam, gente. Cuidado, cuidado e vê, né? Esse mal súbito aí, né, gente? Que ela está tendo, que não é normal. E bora falar também da Dani Lima e a saga que está a internação da Lari. Ontem a Dani postou isto aqui. Com a Lari na ambulância, ela diz, estamos na ambulância e Lari está achando legal risos. Até que, enfim, Lari foi transferida. A médica disse que acredita que ela não está com pneumonia, pois está limpinho o pulmão. A saturação melhorou muito, mas como já estava esperando, a vaga estamos indo pra fazer um raio-x. E com a foto das duas, ela coloca, aqui é um hospital particular, está cheio de crianças. Internaram ela, está bem, graças a Deus. Fizeram exames de sangue e raio-x. Tomamos banho. Agora vou deixar ela jogar um pouco no celular. Obrigada pelas orações, gente. Depois, ela apareceu dizendo que estava cansada e que também a Lari iria continuar internada por causa disso. E ela explica que não vai ter alta saturação, tem que estar 94 pra cima e está 90, 91. Mas fora isso, ela disse que a Lari está super bem, estava brincando. Ela que pediu pra Lari, né, se acalmar um pouquinho. Que, aparentemente, ela está bem só a saturação dela, que não está ainda 100%. Mas já já vai estar em nome de Jesus e ela vai estar em casa, essa fofura que é a Lari, né, gente? Melhoras, Lari. E a Dani falou que ela nunca teve uma crise tão forte como foi agora. É, gente. Tomara que ela saia logo desse hospital, né? Então é isso, Didiukinhas. O vídeo foi esse. Espero que tenham gostado. E deixe aqui nos comentários o que vocês acham. E se você for novo ou nova, continue aqui comigo. Fiquem com Deus. Bye, bye. E até a próxima.